Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre renúvium e a necessidade de lipoaspiração. Então, o que muitos pacientes perguntam? Se é necessário passar o aparelho de lipoaspiração ou o vidro lipo antes da aplicação do renúvium. Então, aí é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente não precisa retirar gordura, aspirar essa gordura, mas o aparelho de lipo tem que ser passado para ele abrir caminho para o aparelho do renúvium. Então, o renúvium tem uma ponteira e essa ponteira que vai ativar, que vai disparar o jato de plasma lá dentro, embaixo da pele, dentro da gordura, nos ligamentos da pele, que unem a pele ao músculo, para ela conseguir passar, ela precisa de um caminho aberto previamente pela lipoaspiração. Então, coisa importante, precisamos passar a lipo podendo ou não retirar gordura para poder conseguir passar o renúvium depois. Música 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 Música